Música Nesta terça-feira os deputados iniciaram a sessão plenária votando o projeto do Poder Judiciário que extingue ofícios de registro de distribuição de Niterói e do Rio. A função desses cartórios é distribuir os títulos que não foram pagos por pessoas físicas ou empresas e que podem ser protestados. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, a mensagem vai reduzir os custos para os usuários, diminuir as despesas estaduais e melhorar a arrecadação. A proposta também altera artigos da resolução que trata do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. O deputado Felipe Soares quer estabelecer regras para a apresentação de ofertas de produtos e serviços ao consumidor. De acordo com o texto, ao disponibilizar cardápios, catálogos e folders, seja por meio físico ou virtual, o fornecedor deve indicar o preço individualizado de cada produto ou serviço. Além disso, também deve ser informada a marca, modelo de cada item e o período de vigência dos preços divulgados. A proposta foi aprovada e segue agora para a análise do governador. O Rio pode ganhar uma política estadual de atenção integral às pessoas em situação de acumulação, conhecida como síndrome de diógenes. Essa síndrome é caracterizada por acúmulo excessivo de objetos, resíduos ou animais, que geram descuido total com a higiene pessoal e com a própria moradia, isolamento social e o comportamento paranoico. A maior parte das pessoas que sofrem com a síndrome tem mais de 60 anos e pelo menos a metade tem demência ou algum outro transtorno psiquiátrico. O objetivo dessa proposta é promover a reinserção social e o tratamento humanizado dessas pessoas. O projeto do deputado Daniel Librelon recebeu seis emendas e retorna para a análise das comissões. O Estado do Rio pode ter uma campanha permanente de prevenção e combate às doenças sexualmente transmissíveis. O objetivo do projeto apresentado pelo deputado Márcio Canella é que haja uma divulgação permanente das formas de prevenção e alertas sobre a realização de exames regulares e vacinações. Devem ser realizadas palestras, distribuição de panfletos e atividades na rede pública de ensino e para a população em geral. O projeto recebeu cinco emendas e retorna para a análise das comissões. Concessionárias de transportes públicos podem ser obrigadas a oferecerem bilheterias com atendimento presencial em todas as estações de trem, metrô e barcas. Esses locais devem ter no mínimo dois pontos em cada acesso das estações e as bilheterias existentes não podem ser substituídas por atendimento eletrônico. Quem descumprir a norma pode ser multado em até 200 mil reais em casos de reincidência. O projeto do deputado Heliomar Coelho foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna ao plenário. Se você chega em uma estação de trem, quer dizer, não tem bilheteria, o que tem é uma máquina. A máquina é essa que para você utilizar precisa ter um cartão. Você não tem o cartão, não tem como obter o cartão. E se você tiver o cartão, você se enrola todo o que a gente tem presenciado, não para você conseguir. Então fica filas enormes. E aí E aí E aí E aí